Ah, 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 o negu tá te chamando, fica tranquila que isso é pique de favela Oi, se brotar na minha base, menina que é virgem, vira cadela Taca, taca nela, bora botar nela, tira, tira tudo da chachada da cadela Taca, taca nela, bora botar nela, tira, tira tudo da chachada da cadela Taca, taca nela, bora botar nela, tira nela, taca nela, bora botar nela Vai, moleque, oi, taca, taca nela, bora botar nela, tira, tira tudo da chachada da cadela Se brotar na minha base, menina que é virgem, vira cadela Taka-taka-nel, pode botanel Tira-tira tudo da sasada da cadel Taka-taka-nel, pode botanel